Olha esse balão, sou louco, brincadeira essa ferra aí, meu! É o metal, metalino, o Dictor, então! Bate o sino, metalino, vem pra cá também Já nasceu o Dictor Nitor para o nosso bem Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar Hoje a noite é bela, cantando a capela Sob a luz da vela, felizes a tocar Ao soar o sino, sino metalino Vai ó Deus metal, nos abençoar Bate o sino, metalino, vem pra cá também Já nasceu o Dictor Nitor para o nosso bem Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar Hoje a noite é bela, cantando a capela Sob a luz da vela, felizes a tocar Ao soar o sino, sino metalino Vai ó Deus metal, nos abençoar Bate o sino, sino metalino, vem pra cá também Já nasceu o Dictor Nitor para o nosso bem Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar Hoje a noite é bela, cantando a capela Sob a luz da vela, felizes a tocar Ao soar o sino, sino metalino Ao soar o sino, sino metalino Vai ó Deus metal, nos abençoar Bate o sino, metalino, vem pra cá também Já nasceu o Dictor Nitor para o nosso bem Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar Já nasceu o Dictor Nitor para o nosso bem Dictor Nitor, abudinho, alegra cantar Abençoe Deus metal, esse nosso lar O 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 Obrigado.